DOC ONLINE O documentário foi produzido numa época em que qualquer crítica à sociedade americana era vista como uma traição. Apesar de alguns elogios, foi acusado de simpatias comunistas. A esperança que caracterizava o período pós-guerra e que surgia a partir de 1945 transformava-se na dúvida e na incerteza que é demonstrada por meio de jogos de luz e sombra, algo inerente à essência do cinema. Burritt e com quem ele trabalhava ousaram desafiar o sentimento patriótico que se vivia na América do pós-guerra e revelar a hipocrisia do povo americano comparando-o ao inimigo nazi da Segunda Guerra Mundial, claramente racista e responsável pelo extermínio de milhões de pessoas. No argumento original de Hurritt podemos ler o seguinte Levamos o peso dos anos de guerra Acendemos as luzes Estávamos felizes Mas a América não é um único lugar uma única ideia, um único objetivo Hoje há aqueles entre nós cuja primeira preocupação é a sua cor a sua religião o seu lugar de nascimento as suas crenças Este é um documentário guiado por uma voz off em que o realizador combina imagens de arquivo umas encenadas, outras não em que é visível a ascensão de Hitler os combates arrepiantes e os campos de extermínio Centenas de rostos desfilam no ecrã e para lá dos rostos sente-se o medo e o horror O narrador convoca o espectador lançando a pergunta Se ganhamos porque estamos infelizes No início do documentário é curiosa a banca de venda de jornais que funciona como um ponto de encontro em que as pessoas demonstram interesse pelas notícias consequentes da guerra Estamos perante uma combinação de imagens que surgem através de efeitos de repetição de rupturas inesperadas e que longe de um alinhamento de mecânica linear geram significado através das associações criadas entre os vários elementos Harriet conta-nos esta história não de uma forma cronológica mas sim de forma ousada e inesperada Na parte final do documentário a banca da venda de jornais dá lugar aos transiuntos curiosos que espreitam pelas montras das lojas refletindo a sociedade de consumo em que viviam Para a pergunta feita inicialmente temos agora a resposta no final não havia vitória suficiente para todos o que é 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 o que